Pergunta 8. Como é que o acelerado desenvolvimento tecnológico que se tem verificado e que aparentemente vai continuar nos próximos tempos, tem impactado a investigação da atividade onídica? Quais os limites éticos para o uso da tecnologia nestes estudos? Esta pergunta é uma pergunta muito complexa e eu gostaria de focar em dois aspectos que me parecem principais. Um tem a ver com as investigações que visam fazer uma correlação entre a atividade cerebral, seja ela qual for, e os conteúdos experienciais associados a essa atividade, ou seja, as emoções, as imagens, os pensamentos que parecem ser detectáveis ou identificáveis a partir de algum tipo de atividade cerebral. Isso para mim tem duas questões. Uma é a questão da privacidade e quanto é que os meus pensamentos são privados e, portanto, é quase um limite último na distopia já absoluta pensar que os meus pensamentos não são meus. Vai muito além de abrir cartas, vai muito além de escutas, vai muito além desta coisa que se passa agora com esta ideia de que se pode ter chaves para decriptar as mensagens entre os indivíduos que nós enviamos por telemóvel, via várias apps, como se isso fosse uma medida de segurança, como se em algum outro momento da história nós tivéssemos permitido que nos andassem a ler cartas e isso parecesse bem. Essa questão é uma questão muito pertinente, até porque os dados que são captados, aquilo que é possível ou que venha a ser possível a fazer dessa maneira, é imediatamente sujeito a tratamento. E, portanto, os dados não são só nossos, mas servem para fazer previsão no indivíduo e servem para fazer previsão do comportamento de grupos. Portanto, se os nossos pensamentos não são privados, não nos resta praticamente nenhuma margem de manobra. Portanto, este é um limite inexpugnável, não é? Mas fazer isto tem ainda uma segunda perversidade. E a segunda perversidade que isto tem, para mim, é a desinformativa, que é fazer-nos crer que porque eu sou capaz de estabelecer correlatos entre aquilo que se passa no cérebro e o que alguém está a pensar, então a consciência é equivalente ao cérebro e eu sou capaz de extrair basicamente tudo aquilo que se passa na consciência através daquilo que eu posso correlacionar com a atividade cerebral. E, portanto, isso justifica um modelo reducionista e um modelo fisicalista da mente, em que o cérebro, afinal, é o gerador de consciência, quando nós temos cada vez mais razões para pensar que o cérebro não é um gerador de consciência, e que o cérebro é um receptor de consciência, é um filtro de atividade que é muito mais extensa do que aquilo que nós registramos e que tem até propriedades diferentes daquelas que nós registramos. E isto é muito, muito, muito importante nós termos em mente. Uma segunda investigação, ou tipo de investigação, que mexeu comigo e acho que se calhar mexeu com muita gente e para a qual eu gostaria de chamar a atenção, foi aquela ideia estranha de treinar a lucidez dos sonhos, ou seja, treinar as pessoas a sonhar sabendo que estão a sonhar, chama-se isso um sonho lúcido, e depois fazer o quê com um sonho lúcido? Pôr as pessoas a trabalhar em contabilidade, pois, evidentemente. Ou seja, vamos tornar até aquilo que era o domínio da criatividade, aquilo que era o domínio do afeto, aquilo que era o domínio do sonho, aquilo que se abre para uma não localidade da consciência muito mais vasta e para um campo de consciência partilhado, vamos tornar isto, reduzir isto ao utilitarismo mais frívolo e criar uma espécie de escravos, uma situação de escravatura em que as pessoas, no sonho, estão a produzir. O sonho não é feito para produzir, há muito mais na vida do que produzir e apetece não ir buscar aquela imagem dos poetas, não é? E nós não sabemos que a poesia é para comer, se nós não sabemos que nós somos poetas à solta e se nós não sabemos isto em relação à vida vigila, temos a ousadia de fazer de conta que não sabemos disto em relação à vida onírica. É uma coisa inimaginável e, para mim, estes são dois pontos em que os limites éticos devem ser muito, muito, muito bem estabelecidos. E aí Tchau, tchau.